Um acidente fatal aconteceu ontem, por volta das 10h30 da noite, aqui na rodovia SC445, no bairro Vila Nova, em Issara. Infelizmente, a Tayandra Kathleen Halpe, de 26 anos de idade, acabou perdendo a via na rodovia. Olha, aqui são as marcas ainda do acidente, que você acompanha aqui com as imagens do Jean Kleber. Carenagem da moto e muito sangue aqui no acostamento. Isso porque a polícia militar rodoviária foi acionada e o SAMU também foi acionada para atender aqui esta ocorrência. Quando o SAMU chegou no local, logo percebeu que a morte foi instantânea. Ela estava aí com um traumatismo crâniano e realmente num estado lamentável, porque ela, ao fazer uma ultrapassagem com uma moto CG125, ela acabou batendo de frente, infelizmente, com uma carreta vindo a óbito no local. Essa rodovia SC445 realmente é uma rodovia muito perigosa à noite. É um local onde passa muitos caminhões, muitas carretas e, infelizmente, ela estava trabalhando. Ela fazia o serviço de entregadora de lanches no momento e acabou perdendo a vida num acidente realmente muito feio que aconteceu aqui por volta das dez e meia da noite. Foi acionado aí o IML e o IGP, Polícia Militar e Polícia Civil também. Fizeram todo o procedimento e acabaram recolhendo o corpo da Tailanda aqui do local. A informação que eu recebi é que ela é natural de Praia Grande e morava aqui na região e trabalhava aqui em Isara, numa casa de lanches. A informação que eu recebi. Esse horário, por volta das dez e meia, ela estava trabalhando e, infelizmente, ao fazer uma ultrapassagem, ela deu de frente com esta carreta que você está vendo aí, né? Ela acabou vindo a óbito no local e é mais um número, mais um acidente, mais uma vítima fatal do trânsito da nossa região. Apesar que, conforme o boletim da Polícia Militar Rodoviária, infelizmente, ela foi a causadora do acidente a fazer uma ultrapassagem forçada, dando de frente com esta carreta. Mesmo assim, é mais uma vítima do trânsito aqui da nossa região. Ela, de 26 anos, acabou perdendo a vida aqui, nesse local onde nós estamos. Deu muita movimentação ontem aqui no local. Realmente, o acidente foi gravíssimo. Pelas imagens do Jean, você realmente veja que foi muito grave o acidente que aconteceu com a Tayandra Kathleen Halpe, 26 anos, natural de Praia Grande, que veio perder a vida, infelizmente, aqui na Isara, quando estava trabalhando. A informação da Polícia Militar Rodoviária é que essa parte da pista ontem ficou interditada por mais ou menos meia hora, até que a Polícia Civil Militar pudesse, junto com o IML e o IGP, viesse fazer os procedimentos em relação a esse óbito que aconteceu nesse acidente gravíssimo. Então, para registrar, Tayandra Halpe, 26 anos, infelizmente, perdeu a vida nesta rodovia Vila Nova Isara e as marcas do acidente estão ali, infelizmente, para que você possa acompanhar no Linha Verdade.